Acabou o julgamento de Sérgio Moro no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e ele não foi caçado por uma decisão por cinco votos a dois. E daí, será que todo mundo que estava prevendo o fim do mandato dele estava errado? Não, o suplício do marreco ainda não acabou. O que você vai ver agora no Plantão do Meteoro. Pois é, né? Estão todos contra o Moro, né? Foi aberto aí um processo contra o Sérgio Moro pedindo a cassação de seu mandato como senador, que tinha aí de um lado o PL, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, e do outro lado a Federação Brasil da Esperança, composta aí por PT, PCdoB e IPV. Todo mundo junto processando o Moro por abuso de poder econômico. Por que isso? Porque o Moro teve aí a pré-campanha dele à presidência da República, né, pelo Podemos, mas depois abandonou o partido, foi para a União Brasil e acabou concorrendo a senador pelo Paraná. Mas a argumentação aí é que, olha, o dinheiro e o tempo que ele teve com essa pré-candidatura acabaram dando a ele uma vantagem desleal em relação aos outros candidatos a senador. Então, foi a votação aí no TRE do Paraná, eram sete votos, e o Moro aí já no sexto voto já estava definido aí, já estava formada a maioria, que não, o Moro não iria ser cassado. Vamos ver aí o momento do voto do último desembargador. No meu entender, deve este Tribunal Regional Litoral aplicar o princípio indúbio pró-sufrágil, privilegiando a escolha do eleitor paranaense. Que argumentozinho, hein? Que argumentozinho. Ah, escolha do eleitor paranaense. Mas, escuta, os votos que ele obteve aí foram... O que vocês estão julgando é se esses votos foram através de abuso do poder econômico. Então, esse argumento não cabe. Esse argumento já parte do pressuposto que são votos legítimos, né? Estrita observância ao regime democrático de direito, cuja proteção é a mais alta atribuição da justiça eleitoral, com a máxima vênia aos votos divergentes, acompanho o relator e os demais votos que lhe foram favoráveis, mas por outros fundamentos em relação à ausência de abuso do poder econômico, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral. É como voto, senhor presidente. Ué, cadê o senhor presidente? Senhor presidente, cadê você? Uia, deixou o cara total no vácuo. Olha o vácuo, gente. Cara, nem o... Nem nessa hora respeitam o Sérgio Moro. Gente, cadê? Aí, opa, voltou, voltou. Onde é que você estava, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu tive que me usantar para ir no banheiro a repetir, mas acompanhe tudo. O seu raciocínio, como de todos os demais colegas. Acompanhou, acompanhou, acompanhou. Eu vi que você acompanhou. Ai, 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 é o tipo de coisa que acontece aqui no Brasil. Mas tá, então vocês viram ali, né? No final da tarde acabou, né? No final da tarde de ontem, dia 9 de abril, acabou. Fechando a votação. E foi aí, como eu falei, 5 a 2 favorável ao Moro, né? Contra a cassação. Daí o Moro já foi lá fazer o showzinho dele na TV Senado, agradecer pela decisão. Vamos ver. Desculpa, gente. Vou submeter vocês a... O juiz em Curitiba, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em julgamento técnico e impecável, rejeitou as ações que buscavam a cassação do mandato de senador que me foi concedido pela população paranaense. Na data de hoje, o tribunal representa um farol para a independência da maestratura, frente ao poder político. Juízes, desde que independentes e sujeitos apenas à lei, são a garantia da liberdade. A independência da maestratura, nas palavras do grande Rui Barbosa, patrono, aliás, do Senado Federal, constitui a alma e o nervo da liberdade. O TRE preservou a soberania popular e honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses. Aí, voltamos à mesma argumentação, né? De que ele é válido porque teve os votos aí, sem levar em consideração que esses votos não podem ter sido via, através de abuso de poder econômico, né? Mas, enfim, então, o Moro escapou do TRE do Paraná. Acabou? Aquelas discussões todas de quem vai assumir o lugar dele, de que como já era considerado um senador, um ex-senador em exercício pelos colegas, tudo aquilo estava errado? Não, não acabou. Ainda vai ter aí a apelação ao TSE, né? Ainda existe mais uma instância na qual isso pode ir parar. E a gente tem que lembrar o caso do coleguinha dele, o Dallagnol. O Dallagnol não foi caçado no TRE do Paraná só para chegar no TSE e ser caçado por unanimidade. Então, realmente, a gente vê aí que não está tudo tranquilo ainda para o Moro, não. Então, daí, ok, o PL vai apelar? Na verdade, parece que o Bolsonaro está fazendo pressão dentro do PL para que não haja apelação. Então, ele está lá falando com o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, para que não, não apele. Deixa o Moro lá, deixa o Moro lá. Dito isso, não significa que o Moro está livre, leve e solto, ainda não. Por quê? Porque não foi só o PL que abriu essa ação. Vamos lembrar, Federação Brasil da Esperança e PT, PCdoB e IPV. E o advogado do PT já deixou claro que sim, vai apelar para o TSE. Vamos ver lá. Então, se o TSE condená-lo, vocês vão recorrer. Certamente. Até porque eu acredito que seja uma questão de segurança jurídica e do TSE, de fato, estabelecer algumas balizas para o futuro, reafirmando aquilo que já julgou outras vezes, reafirmando o que já julgou no caso da Selma Arruda, mas, claro, trazendo uma perspectiva para o futuro, porque é isso que eu também acho que é muito preocupante do voto do relator, porque ele passa uma impressão de vale tudo na pré-campanha, passa uma impressão de que eu posso fraudar simplesmente um limite de 45 dias de campanha nos 210 que antecedem na pré-campanha. Isso é muito fácil de fazer, é só esconder isso. Então, dizer que simplesmente está tudo ok, ou que eu preciso provar notinha por notinha que aquilo deu voto para alguém na futura campanha, isso não existe na jurisprudência, não existe na lei, e nós esperamos que esse precedente não se mantenha, porque eu não quero ter que agora falar para os meus clientes, entendeu, veja, ignora a campanha, aproveita e torra de ir na pré-campanha porque o TR do Paraná liberou, né, eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. Agora, doutor... Doutor, voltando ao... Ai, então a gente viu, mesmo se o PL não for em frente, o PT tem intenção em ir em frente, sim. Além disso, tem mais um ponto que os problemas do Moro vão além da questão só da caçação, né. Aconteceu também, né, no caso, a correção na 13ª Vara de Curitiba. A correção é basicamente o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, passar um pente fino lá na vara. Tá, essa frase ficou estranha, mas vocês entenderam, vocês entenderam. E rolou aí essa correição e eles encontraram bastante coisa, encontraram, inclusive, aí questões que vão além do simplesmente a questão administrativo, pode chegar até na esfera criminal, as irregularidades que eles encontraram na 13ª Vara. E já está marcada o julgamento aí dessa correção, que vai ser na próxima terça-feira, 16 do 4. Então, é, gente, o Moro ainda está encrencado, sim. Terré do Paraná não é o suficiente para a gente, para ele conseguir se livrar de todos os problemas dele. Mas, enfim, é isso, gente. Vamos parando por aqui, que eu estou me distraindo com o chat rindo da minha frase estranha. E eu não quero passar mais vergonha aqui ao vivo. Para você que está assistindo ao vivo, não saia daí. Vou voltar com mais informações para vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho